E aí galera, seu Digão na área, mostrando mais uma partida de Third Age Total War, uma partida customizada. Eu tô vendo aqui que o replay dessa partida aqui também tá danificado, porque não foi nada disso que aconteceu. Tô achando que o computador tá jogando uma outra partida nova, completamente diferente. Quando eu joguei isso aqui, eu tava controlando os Orcs, e eu tinha trazido o Balrog, queria ver ele lutando, olha só que... Esse cara tem muito ponto de vida, de ataque, de defesa, de tudo. Olha só. Só que quando eu joguei isso aqui, os dwarves, os anões, eles tinham se escondido, tinham ficado tudo lá atrás. Então, tudo que acontecer aqui também vai ser uma novidade pra mim, porque eu não vi isso. Nada disso aqui aconteceu na partida em si. Ele tá jogando uma nova partida. Então, assim como vocês estão vendo isso aqui pela primeira vez. Vamos dar uma olhada nas unidades, então, enquanto elas marcham. Então, eu não vou... Aqui tem um... Esse aqui é o... Esses são orcs e bodyguards. Que são... Eles não chegam a ser Urukai. Mas eles são muito fortes também. Não tanto que nem os Urukai. Aqui tem mais... Deixa eu ver. Eles estão misturados. Eles têm um... Heavy Goblin Archers. Esse exército aqui é mais composto por Goblin do que por orcs. Não sei se tem tanta diferença assim nas raças. Aqui os arqueiros então, já começou a ação né, vou mostrar. Tem esses caras aqui. Os que são iron crossbow, eles são muito bons. Aqui tem umas unidades aqui de elite que eu trouxe que eu queria ver como é que é. Eu estou fazendo uma campanha, estou jogando atualmente uma campanha com os anões né. Eu queria ver como é que são as unidades mais pra frente né, que eu ainda não desabilitei né. Aliás, habilitei porque eu não peguei elas. Tem por exemplo esses caras aqui, os Axemen of Erebor. Eles pelo jeito só podem ser recrutados em Erebor. Eles são bastante elite. Esse aqui também ó. Os guardas de Khazadun. Tem que ter conquistado Khazadun primeiro. Eu ainda não consegui fazer isso na campanha. Vamos ver como é que eles se saem aqui. Vamos ver como é que eles se saem aqui. 143 contra 23. Eles estão sentando essa rafa aqui nos olhos. Nossa mas a partida é totalmente diferente. Porque quando eu fiz ela se concentrou aqui e eu tinha as balistas aqui e aqui. tinha catapultas aqui atirando contra o exército dele. Eu não sei se é do jogo ou se é do mod. Ou se é uma coisa do próprio Total War. Porque tem um problema que eu sei que teve no Shogun 2 também. Quando tu grava um replay e quer assistir ele de novo. Não acontece bem como tu... As coisas não acontecem como aconteceu de verdade ali. Tu não vê o replay da partida. Ou eu estou fazendo uma cagada aqui. Nossa. Passa sendo por cima de todo mundo Barog. Olha a sombra que ele deixa. Olha que legal. Nossa muito massa. Essa aqui foi um horário... Eu escolhi o horário do anoitecer. Talvez por isso que os Orcs estejam usando flechas com fogo. Nesse horário já começam a usar fogo como default. Apesar de terem um dano maior essas flechas. Elas não tem tanta precisão na mira. O que eu estou jogando é a versão 3.2. O Barog foi acrescentado se não me engano só na versão 3.0. Eu esperava mais pelos movimentos dele no campo de batalha. Então morreu agora. A animação da morte dele está meio estranha. Não sei se os caras melhoraram isso. Estão melhorando. Que essa versão 3.2 se não me engano. Foi lançada ainda no ano de 2012. Olha esse Shard. Nossa. Isso aqui são os arqueiros. É, arqueiros. E estão tomando. Olha as machadinhas voando. Cara, achei. Elas são muito precisas. Essas machadas aqui. Esses Axe Throwers. Raramente dão um fogo amigo. Raramente eles machucam as próprias tropas. Então é como... Eu estou jogando na campanha pelo menos. Estou sentindo isso. Que dá para usar eles com muita segurança. Para... Que dá para atirar ele. Atirar por cima das suas próprias tropas. Sem medo de machucar os... Teus caras. Quem que são esses aqui? As guardas de caça Doom. Os Dwarves eles tem as... Nesse jogo eles tem a... A infantaria deles é a mais forte de todas. Olha só. Ixi. Eles colocaram os arqueiros para correr aqui. Será que é esse aqui? Tem quantos vivos ainda. Tem quantos vivos ainda. Acho que só esses dois Arbitrists aqui. E aquele lado do canto. É. Aqui... Aqui foi. Esses aqui morreram. Estão fugindo. Aqui também. Acho que tinha uns caras aqui, cadê eles? Esse aqui também, fugiram Então tá galera, depois desse replay Estranho Quero agradecer por você ter visto esse vídeo Te convidar também Pra baixar esse mod Que tá imperdível Se é que nem eu que assistiu agora O Hobbit, deu vontade de ver todos os filmes de novo E ficou com essa vontade de jogar alguma coisa Diferente Baixa lá, mod do Third Age Total War Você precisa ter o Medieval 2 Total War Mais alguma expansão Kingdoms Alguma das 4 expansões Kingdoms instalada E aí depois você pode instalar Esse mod Que é muito bom Vamos dar uma olhadinha aqui nos Estatísticas Nada demais, está dizendo que os Orcs não mataram ninguém Vamos ver o Balrog O Balrog menos 9 de experiência Só matou 58 Apesar dele ser um cara só e dizer que ele tinha 2 Na cartinha dele Não sei por que isso Talvez é pra Contar como se fossem mais vidas Mas é isso aí Obrigado por ter assistido Um abraço Tchau E aí E aí E aí E aí